Mais um hostel parceiro do Sol Mochileiro, aqui em Mérida, chegamos hoje nesse lugar que é o Hostel Casa Jade. Nos ofereceram quatro noites para ficarmos aqui, conhecemos essa região da cidade e é isso que fizemos, viemos. Então agora eu vou mostrar para vocês o quartinho que eles ofereceram para eu e para a Clarinha, para a gente ficar aqui durante essas quatro noites de graça. Então vamos lá, para vocês verem o lugar onde nós vamos passar os próximos dias aí. Um quartinho simples, bem bonitinho, com ventiladorzão de teto, duas camas que provavelmente a gente vai juntar, né claro? E é isso aí, muito obrigado Casa Jade pela amabilidade, estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um lugar. Já perdi as contas, cara, de quantos Couchsurfing, de quantos hotéis, quantos hostels nós ficamos aí nesses últimos dois anos. Foram muitos e todos vocês têm um pedacinho bem especial aqui do meu coração e agora, é claro, do coração da Clarinha também. Então muito obrigado, continue ajudando a gente aí a viajar o mundão, beleza? Assista o vídeo, dá like, compartilhe com seus amigos, que isso é muito importante e motiva esses dois mochileiros perrengues aí para continuar explorando e mostrando para vocês esses lugares do nosso mundão. Então valeu, falo com vocês de novo, já já, fui! Agora nós nos reunimos aqui em frente à igreja central, porque toda sexta-feira, às oito e meia da noite, tem um show de luz. E ele vai começar. E a gente acabou de descobrir que o nome do espetáculo é Pedras Sagradas. E o filho de imperador, nieto de aquele Felipe que chamaram hermoso, o Felipe II do Barroco, que se vestiu de negro, quis que nesta Mérida se alzasse por os séculos a Catedral I sobre a terra firme. E o romano pontífice Pío IV, o acompanhou em sua empresa que houve de culminar quem foi gobernador, capitão general de estas provincias, o don Diego Fernandes de Velasco, em 1598, acabou a obra seu mestre maior, don Juan Miguel de Agüero. Dibujos impensados, que chocan e que laten al unísono, se odian e se aman, nos fecundan, e o o o caminar constante, caminar constante, por a tierra, por a tierra, sus ouros ao oído, piedras blankas, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uns 15 minutos de espetáculo bem interessante, de graça. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera, ó A Marquesita, cara É como se fosse um crepe Um crepe mexicano E os sabores mais tradicionais Que eles costumam comprar aqui no México É o de queijo com Nutella E é esse daí Que eu vou provar agora Marquesita de queijo com Nutella La B Amãe Os lotas E rigorinho Turan Masa Mesmo raros Todas sous Todas Todas Perfeito, muitas graças. Aí, ó, queijo com Nutella. É um crepe, cara. Não tem muita diferença na textura da massa, ó. É um crepezinho, só que com recheio de Nutella e queijo, que é o mais tradicional, é o que mais vende. Lá tem outras opções de geléia de morango, só de queijo, enfim. Pegamos essa porque ele disse que é boa. Vamos ver. Não tem como o queijo ser ruim e não tem como o Nutella ser ruim. Então, é bom. E aqui, cara, você vê muitas barraquinhas vendendo isso. Muitas, inúmeras. Só em volta dessa praça, que deve ter umas 20. Tem tudo o mesmo preço. Essa daqui que é mais simples, nós pagamos 40 pesos. Que dá uns 8 reais numa marquesita. Se você quiser com mais coisa, com 3 recheios, ela fica mais cara. 50, 60, por aí vai. Mas é isso aí. Se vier pra Mérida, não deixe de provar uma marquesita. 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 Obrigado.